Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é da Mônica. Hein? Chiclete? Não! Ah, olha que bonitinha! A Mônica sentada num banco em frente à igreja. Ah, que sorrisinho bonito da Mônica. Ah, acho que chegou a hora de levantar, porque ela viu a hora. Tá ali, preparada pra sair do banco. Mas, gente, ela não consegue sair. Ela começa até a tentar correr, 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 mas tá grudada por causa de um chiclete. Até que ela correu tanto que conseguiu sair, mas com isso acabou caindo. Ficou ali, tipo, uou, uou, bem tonta. Quando ela olha para o banco, meu Deus, sabe por que ela conseguiu sair? Porque a calcinha dela ficou no banco. Ou seja, a Mônica tá de vestido e sem a calcinha. Ah, olha ali o bumbumzinho da Mônica de fora, coitadinha dela. Ela volta correndo pro banco e começa a tentar tirar a calcinha junto com o chiclete ali. Só que enquanto ela tá tentando tirar a calcinha do banco, passa ali um garotinho. A Mônica entra em pânico e fica atrás ali do arbusto, escondida. O garotinho passa, mas fica assim, de rabo de olho, assim. O que essa menina tá fazendo atrás da moita? Ai, Mônica só espera ele passar e sai da moita correndo e suando, né, galera? Volta pro banco e resolve pegar um pedaço de pau pra ver se a calcinha consegue desgrudar do chiclete. A Mônica coloca muita, muita, muita força e toim. Ah, coitada. A Mônica voa por causa do esforço que ela fez ali com um pedaço de pau. Ela voa tão alto que cai bem longe dentro ali, ó. Ou é uma piscina, né, ou é aquelas coisas de praça pública, né? Eu acho que deve ser uma piscininha ali. Ah, coitada. Na hora que ela vai levantar, assim, o bumbumzinho dela fica pra fora de novo. Ela fica toda envergonhada, porque outras pessoas, né, adultos, acabam vendo. Ai, Mônica, tadinha de você. Ela volta lá, né, onde fica o banco. E agora ela tenta arrancar com a própria mão. Mas, tipo, sentada, porque se ela voar, eu acho que ela cai sentada novamente, não é mesmo? Até que ela consegue! Uhul! Olha ali, um pedacinho branco na mão dela. Só pode ser a calcinha. Ah, mas não é toda a calcinha. Ela se rasgou. Tem um pedaço na mão da Mônica e o outro pedaço no banco. Ih! Agora tem um senhor, uma senhora, um rapaz, uma criança e um cachorro olhando pra Mônica de bumbum de fora. Meu pai do céu! A Mônica, novamente envergonhada, foi se esconder atrás da moita. Ah, eu tô com uma dó do rostinho da Mônica. Ela pega um monte de folha e envolve ali, em volta da cintura, pra ninguém ver o bumbumzinho dela. E sai ali, perto das pessoas. E vai direto pra casa dela. Entra ali numa porta. Tomara que agora ela, uh, se sinta aliviada. Ela vai até o quarto dela. Escolhe uma nova calcinha. Que lindo guarda-roupa da Mônica de coração. Bota a calcinha e volta a caminhar ali, na rua. Só que, nessa hora, ela vê um garotinho vindo na direção dela, mastigando alguma coisa. E eu acho que é chiclete. Ih! É chiclete mesmo! O garoto tava mastigando pra fazer uma bola grandona. A Mônica fica olhando, assim, a bola de chiclete. Ih! Ó o menino porco. Ele acaba de mascar e joga o chiclete aonde? No chão. Ao invés de jogar no lixo. A Mônica ali, só de olho. Ela fica possessa. Hum! Tá com muita raiva, né? Foi por causa de alguém porco, como esse garoto, que ela sentou no chiclete e perdeu a calcinha. Ai, sabe o que ela faz? Ai, meu Deus! Ela pega o chiclete pra jogar no lixo, mas joga com o garoto junto. Ai, o garoto fica ali com o bumbum grudadinho no chiclete. Ai, ai, ai! Será que vai acontecer a mesma coisa com o guri? Ai, tô muito curiosa. Mas é assim que termina a historinha. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lua.